Olá, eu sou Maurício Casemiro e nesse vídeo vim trazer para você a versão de Windows do encriptador e desencriptador de arquivo com tecnologia AES 256-bits da MacPal, o Encrypto. É logo depois da vinheta. Recentemente eu trouxe aqui no canal a versão de Mac. A MacPal é uma empresa reconhecida pelos seus softwares de Mac. Tem feito algumas versões para Windows porque os clientes pedem e tem máquinas Windows, mas eles são especialistas em fazer softwares bonitos, elegantes, rápidos, funcionais. Porque não adianta ser bonito se não for funcional. De primeira, como o CleanMyMac, como o Gemini para eliminar arquivos duplicados ou muito semelhantes ou arquivos idênticos em lugares diferentes, drives diferentes. E também, dentre os aplicativos que ela tem, eu estou fechando daqui a alguns vídeos, eu estou fechando esse portfólio de aplicativos. Um deles é o Encrypto, que tem versão para Mac, como eu já falei. Vou colocar em algum lugar aqui no vídeo uma pré-visualização do meu vídeo do Encrypto para Mac. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui a versão para Windows, tá bom? Então vamos lá. Vou acessar aqui o site, tá? Uma breve passada aqui para você que não conhece. Olha lá. O Encrypto permite criptografar arquivos antes de enviá-los para amigos ou colegas de trabalho. Então não tem segredo, é simples o software. Você pega um arquivo, criptografa ele com tecnologia de ponta a ponta, muito forte, muito boa. Envia para outra pessoa, a outra pessoa tem que ter também o Encrypto para poder conseguir descriptografar esse arquivo, tá? E também criptografar e mandar para mais outras pessoas. Aí você manda por e-mail, por WhatsApp, Telegram, por onde você quiser. Qualquer tecnologia de chat, transferência, hospedagem FTP, manda para nuvem, coloca no Google Drive, OneDrive, Dropbox, depois baixa para máquina, coloca no pendrive, no HD externo, né? O meio de armazenamento não importa. Ele vai ser um arquivo criptografado em qualquer um desses lugares ou meio de transferência, tá? De compartilhamento. Então como você pode ver, você pode ver, baixa para Windows ou baixa para App Store, na App Store, para Mac. Aqui, ó, é a carinha dele, tá bom? Olha lá. Criptografia AS256. Aí aqui é um arquivo que ele está criptografando, ó. Você coloca uma senha, pode inclusive exibir ela na hora que está colocando, para não colocar a senha errônea ali, né? Sem querer digitar outra coisa, vê o que você está cadastrando e você coloca um hint, uma dica de senha, né? Para você não esquecer. Aqui você está na print, a pessoa está anexando ao mail, que é o cliente de mail nativo do macOS, né? Aqui está salvo no Finder, numa pastinha qualquer do Finder, sempre com o ícone específico, né? Com o logo específico, por quê? Porque a extensão, ela é proprietária. É uma .crypto, o nome do próprio software para ficar mais fácil. Algumas pessoas comentando que é um software muito bom, realmente, está vendo? Ó, especialistas do setor falam sobre o Encrypto, a ferramenta Encrypto, Macworld, iMore, Macsources, Mac360, especialistas em Mac, né? Porque funciona muito bem no Mac. E agora a gente vai testar a versão para o Windows. Estão aqui os pré-requisitos, tá? Para você instalar no Mac e aqui para o Windows, né? Então, a partir do Windows XP, o louco, meu, né? A tela do Windows XP é da e superior. Então, do XP até o 11, né? Tivemos grandes evoluções aí. Classificação muito boa, 4.5. Publicação livre, tá? E a última versão aqui disponível. Então, clicamos aqui em Download for Windows. Vou dar um ESC aqui para sair do modo tela inteira. Um F11, perdão. E aí ele já baixou aqui para a pasta de Downloads. Olha lá. Vou começar a instalação, tá? User Terms of Service, né? Então, aqui você tem que ler. O ideal é que você leia os termos de uso do serviço. E aceitando, clique em Aceitar. Next. Ele mostra aqui, ó, as compatibilidades com o Windows XP, 7, 8, por consequência 10 e 11. Install Now. E aguarda o processo bem tranquilo e simples de instalação. Olha lá. Já gerou um atalho na área de trabalho. E aqui ele dá um bem-vindo, né? Next. Como é que você faz o Embedded Password Hinch? Olha lá. Acessa o legal disso aqui, que é o seguinte. Mesmo que as pessoas que estão usando, quem está criptografando e enviando, ou quem está recebendo e descriptografando, não importa se é Mac de lá, Mac daqui, Windows de lá, Windows daqui, ou Mac de lá e Windows daqui. Então, mesmo sendo multiplataforma, é só instalar o Encrypto nas máquinas, seja ela Windows ou Mac, que você vai conseguir criptografar e descriptografar os arquivos, tá bom? Aqui você coloca o seu e-mail. Já fiz isso algumas vezes. Não vou fazer agora de novo. para a Mac Paul, a empresa que fabrica o Encrypto, te mandar dicas de softwares ou atualizações ou promoções para as versões pagas dos softwares, tá? Bom, olha só. Do mesmo jeito que ele é no Mac, ele é aqui. Muito semelhante, tá vendo? Add File. Adicione arquivo ou adicione folders, pastas. Se você clicar aqui, ele vai buscar o arquivo. Ou clicando lá, ele vai buscar a pasta também, tá? Olha lá. Pasta e arquivo. Mas não precisa você clicar e buscar. Se você já tiver ele numa janela, você pode arrastar e soltar. Bem, lá no Mac eu fiz o exemplo com um documento do Microsoft Word. Aqui eu vou fazer um exemplo ou uma planilha do Microsoft Excel. Porque pode ser qualquer documento, né? PDF, um arquivo PSD do Photoshop. Enfim, qualquer arquivo. Até arquivos executáveis, né? Que são esses que são para instalação de sistemas, de softwares. Não necessariamente um arquivo editável. Aquele que você vai escrever alguma coisa nele, tá? Arquivo qualquer. Bom, aqui eu vou puxar. Deixa eu abrir aqui uma planilha qualquer do sistema. Planejador de agenda semanal. Só para a gente ter um arquivo de fato, né? Com conteúdo. Pronto. Trouxe aqui a partir de um template. Vou salvar isso aqui na área de trabalho. Planilha exemplo. Vou dar o nome de planilha exemplo. Ele vai gerar um arquivo xlsx na área de trabalho. Arquivo com extensão nova do Excel. Nova desde 2007, né? Olha só. Basta eu arrastar e soltar aqui no meio, nessa parte amarela. Ele vai reconhecer a planilha, tá vendo? A planilha exemplo. Eu vou cadastrar minha password, minha senha. Posso colocar uma dica de senha ou não e clico em encriptar. Olha só. Ele gera uma animaçãozinha aqui e agora ele me dá um save as para eu salvar, salvar, salvar. A opção é encriptado. Olha lá a extensão, ponto cripto, tá? Eu vou salvar no mesmo lugar, na área de trabalho, no desktop aqui e pronto. Eu posso fechar aqui o meu encripto, tá? Então, vou tentar abrir o arquivo encriptografado. Olha lá. Ele já pede a senha. Se eu colocar uma senha que não é exata e tentar descriptografar, tentar quebrar essa senha, ele reclama e não descriptografa, tá? Bom, posso fazer um exemplo aqui também de mandar isso por anexo, né? Então, vou fazer de uma forma mais fácil possível, que é arrastando e soltando. Olha lá. Sempre com o ícone amarelinho ou ícone próprio para poder identificar. Vou mudar para mim mesmo. Eu fiz isso no Mac. Vou fazer aqui só para não ficar diferente, tá? enviando arquivo criptografado, tá certo isso aqui? Criptografado, criptografado, AES, 256 bits, criptografia poderosa. Bom, fazendo isso, tá? Não vou nem colocar nada no corpo do e-mail aqui. Vou enviar de mim para mim mesmo. Eu vou até agora excluir esses dois. os dois, os dois, o criptografado e o original não criptografado, para a gente ter certeza de que o que for chegar aqui para nós é o arquivo final, né? Do processo final. Ó, chegou. Tá? Eu vou salvar ele na área de trabalho, mais uma vez. Tá vendo, ó? Vou abrir. Agora eu vou colocar a senha certa. E descriptografar. Estando certa a senha, ele mostra o tamanho do arquivo. Opa, descobri que é um Excel. Então eu vou salvar como. Mais uma vez na área de trabalho. E eu tenho meu arquivo descriptografado. Olha que legal. File, decrypted and saved. Tá? Open em Explorer, que não precisa, que já sabe que está na área de trabalho, mas ele abre aqui pelo explorador de arquivos do Windows. Se eu quiser agora, eu posso até jogar esse arquivo criptografado fora. E vamos ver se realmente funciona, porque a planilha tem que abrir lá, zeradinha, né? Bonitinha. Então ele bagunçou, porque é criptografar. É você triturar o arquivo em pedaços e mandar tudo amassado, assim. É criptografado, né? Digamos assim, se fosse no mundo físico, né? E descriptografar é você arrumar as instruções todas e deixar ele coladinho lá, sem nenhum caco, sem nenhum arranhão. Olha lá. Perfeito. Funcional. Você vê que ele não fica corrompido, tá? Ele fica exatamente como deveria ficar, tá certo? E assim você consegue criptografar e descriptografar arquivos que venham do cripto, da MacPaw, de um Windows ou de um Mac, mas com a experiência agora, desta vez, no Microsoft Windows. Espero que tenha gostado. Assina o canal, ativa as notificações e ativa aí, dá um toque no badalo aí, né? Para ativar o sininho e receber as notificações quando novos vídeos como esse e com outros temas de tecnologia, business, marketing, chegar aqui no canal. Qualquer interação que você faça como essa, um like que você dá no vídeo, um comentário que você deixa aqui ou se inscrever no canal, você me ajuda muito se você compartilhar com a sua rede, né? Porque exponencialmente eu consigo chegar a mais lugares e ajudar mais pessoas também. Eu ajudo você e outras pessoas com esses conteúdos aqui que eu procuro estudar, trazer conteúdo de qualidade que realmente vá fazer diferença no seu dia a dia, vá resolver questões, problemas aí no teu trabalho, na escola, em casa, e você me ajuda engajando aqui com as ferramentas do canal e permitindo que o canal cresça cada vez mais e ajude cada vez mais pessoas, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.